Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Professor Mário, com a pergunta sobre a leitura. Como anda a leitura de vocês? Eu não tenho dúvidas de que no Brasil a primeira dificuldade, a primeira dificuldade é a dificuldade de leitura. E se eu dissesse que dela deriva todas as outras dificuldades, eu talvez estivesse exagerando. Mas se eu disser que dela derivam muitas dificuldades, embora vaga essa afirmativa, ela não estará errada. Porque realmente, hoje em dia nós não temos mais uma medida muito correta da importância da leitura, certo? Por mais campanhas que se vejam aí, para leitura, não sei o que, é sempre uma coisa vaga, é sempre uma coisa, assim, sem metas e fins muito claros, uma coisa, acima de tudo, sentimental. Qualquer campanha, faz tempo que não aparece uma, mas antigamente, lá para os anos 2000, 2010, apareciam de vez em quando campanhas de leitura, ler um livro, pá, não sei o que. E era só isso mesmo, a ideia era que a pessoa pegasse um livro e lesse, como se fosse assim. Isso também já identifica que existe um problema, porque obviamente não é assim pegar um livro e ler. A leitura é uma das tecnologias, vamos dizer assim, mais complexas que existem. Isso está a par, vamos dizer assim, da escrita, que é a sua contraparte, evidentemente, que também é algo sempre extremamente difícil. Mas o próprio discursar, o discurso com algum método, um discurso que tenha coerência, unidade, início, meio e fim, e cujo autor saiba para onde está se dirigindo, com suas palavras, também. E essas são técnicas muito antigas, certo? E até por isso, talvez, nós desprezemos um pouco o seu estudo, hoje em dia. Talvez achemos que, ah, isso aí é uma coisa que está dominada há muito tempo, coisa que a escola pode passar muito bem nesses 12, 13, 14 anos de escola. Nós temos que ter aprendido isso, não, pelo amor de Deus, né? E o fato é que não. O fato é que nós vemos as pessoas saindo da escola com dificuldades muito claras em perceber, digamos assim, o aspecto que existe, o aspecto literal e o aspecto figurado, por exemplo, num texto. Há muitas dificuldades em perceber isso e quando se dão conta, ficam um tanto perplexas, até travam, certo? Ficam assim, puxa vida, eu não tenho a menor ideia e eu sinto que eu deveria saber isso. E deveria mesmo saber isso. Então a pessoa também já começa a se sentir inferiorizada quando vê que existem muitas dificuldades na sua educação, certo? E é isso aí mesmo. A leitura, a escrita e o discursar, embora técnicas antiguíssimas, certo? de qualquer forma, não estão dominadas hoje em dia, não são passadas a contento para as pessoas, embora se faça um simulacro disso na escola. E, de novo, a minha intenção não é que vocês fiquem ali remoendo essas questões ah, escola, então, a crise da educação, ah, os esquerdistas destruíram a escola, isso tudo já passou, certo, pessoal? A ideia não é essa, e a ideia não é nem dizer que os esquerdistas fizeram isso ou fizeram aquilo, certo? Porque são diversas linhas causais, então, é reducionista dizer que o problema é adestramento esquerdista ou doutrinação, certo? É uma simplificação grosseira dizer isso, que o problema vem daí. E a questão, para nós aqui, não é tanto isso, neste momento, mas sugerir soluções, certo? Sugerir soluções. Então, nós achamos sim aqui que resolver problemas de leitura, porque a técnica da leitura vem antes da técnica da escrita, né? É preciso que nós tenhamos lido muito, ou pelo menos o suficiente, para depois nós podermos escrever, porque a escrita vem daquilo que nós lemos, nós não aprendemos simplesmente a escrever. Escrever é produzir algo, novo, que não existe. Ler, não. Ler é absorver algo que já existe. Então, só por essa observação, vocês já veem que ler é anterior, tá? Embora nós vamos aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas a técnica da escrita realmente coerente, persuasiva, lógica, formalmente, correta, isso venha depois, certo? Na ordem do tempo mesmo. Então, a lição que eu queria deixar aqui hoje para vocês é o seguinte, vamos corrigir essa questão da leitura, e a primeira questão a ser corrigida é o seguinte, Hugo de São Vítor, nosso Hugo de São Vítor, fala que na leitura existem três aspectos que nós devemos contemplar, que nós devemos, em primeiro lugar, observar, identificar, e depois analisar, quando nós vamos ler um texto, e específico textos que foram escritos assim, com maestria de técnica, certo? Né? Textinho de um, de tiras de jornal, não é nem muitas vezes um texto de uma reportagem que, embora possa ser bem escrito, e até em geral é, certo? Não é o tipo de texto que traz uma riqueza estilística e conteudística das mais profundas, certo? Mas é para ler os textos da literatura, os clássicos, é para ler a filosofia, é para ler as ciências, claro, certo? E nesses ramos aí, especialmente as grandes obras, tá? E o que ele diz? Bom, ele diz que nós temos que ver três coisas num texto, quando nós lemos. A primeira coisa é a construção, certo? A segunda coisa é o sentido e a terceira coisa é a sentença, aquilo que ele chama de sentença, né? Os antigos chamavam de sentência e aí nós vamos talvez nos ficar um pouco curiosos com essas três categorias, porque em geral nós pensamos que um texto quem estudou bem, pelo menos aquilo que se ensina normalmente, nas escolas vai ficar com a impressão de que existe apenas, digamos assim, a letra e o sentido, né? Então, se eu digo casa, é bom, eu posso olhar para o lado a sonoridade e dizer tem duas sílabas e quatro letras casa, c-a-s-a. Então, do ponto de vista ali, da palavra, enquanto palavra apenas, signo, então tem duas sílabas e quatro letras. E do ponto de vista do significado, quer dizer, sei lá, uma construção, uma habitação dos homens, tá? Nós tendemos a pensar nisso. Mas, o Hugo de São Vítor identifica uma terceira coisa. Aí, nós poderemos enquadrar nas noções do Hugo de São Vítor em construção essa parte mais material da língua, a palavra enquanto palavra enquanto som ou grafia, né? Ou enquanto palavra escrita ou palavra pronunciada. Isso seria mais ou menos a construção que o Hugo de São Vítor fala e aquilo, a habitação do homem seria o sentido. Tá? E o que seria a sentença, não é? E aí que a nossa técnica de leitura na escola fica devendo, certo? Porque realmente, tá? Construção é isso. Do ponto de vista da palavra, nós podemos avaliar o seu som, a sua sonoridade, quantas sílabas têm, quantas letras têm, né? Como se articula, como se escreve, mas não é só isso, não existem só palavras separadas, as palavras se juntam e formam uma frase, né? Certo? Muito simples. Bom, e a frase também tem uma construção, ou seja, qual é a construção da frase? É a construção que nós vemos lá na sintaxe da gramática, tá? Então, é essa parte da sintaxe, e até antes nós vemos as partes da oração, então as palavras também se dividem em substantivos, verbos, pronomes, adjetivos, advérbios, pronome, preposições, certo? Todas essas coisas, né? E depois ainda existe a categoria da junção desses nomes, desses tipos de palavras, que daí são as categorias da sintaxe que nós olhamos, que é sujeito, objeto, objeto direto, adjunto adnominal, isso tudo termos da gramática do português, tá? Não necessariamente das outras gramáticas. No latim vai ser um pouco diferente, tá? Mas, enfim, existem essas categorias da sintaxe, tá? E tudo isso, certo? Então, desde lá da constituição sonora, escrita da palavra, até as categorias que nós chamamos morfossintáticas, né? A morfologia, as partes da oração e a sintaxe, tudo isso é construção pro Rogo de São Vitor. Então, quando nós olhamos para um texto do ponto de vista da construção, isso é a primeira coisa que as pessoas devem aprender a fazer, e é isso que a gramática ensina de modo específico, é essa primeira coisa, tá? Então, vocês devem fazer essa análise. se eu estou lendo uma frase muito complexa, e nós, e sempre vem imediatamente, por exemplo, a primeira estrofe, as primeiras duas estrofes dos Lusíadas, lá, as árvores e os barões assinalados, tal, porque nós sempre dizemos, né, se nós formos dar uma aula de sintaxe, que olha só essa construção, ela começa pelos objetos diretos, e só lá no final da segunda estrofe vai aparecer o sujeito, e o verbo, que é, cantando, espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar em genho e arte, as armas e os barões assinalados, que dão-se dental para a Lusitana. Então, para nós entendermos sintaticamente essas duas primeiras estrofes dos Lusíadas, nós precisamos fazer essa análise da construção, de como ela foi construída, essas duas, foram construídas as duas estrofes. Certo? Daí nós vamos descobrir que o sujeito está lá no final, que é eu espalharei, cantando, por toda parte, se tanto me ajudar em geniar arte, e quem é esse eu? É o próprio poeta, claro, é Camões se desvelando ali nessas duas primeiras estrofes. Ele aparece ali, digamos assim, depois ele vai sair um tanto de cena para quem entra nos personagens, mas ali é ele o primeiro sujeito da primeira frase, o período dos Lusíadas, certo? Então, essa é a análise da construção. Se nós não dominamos essa análise da construção, nós dificilmente vamos conseguir ler um texto como os Lusíadas, porque ele está cheio de inversões, ele está cheio de até palavras que nós conhecemos, formas de palavras diferentes do que nós conhecemos, com reduções, ao invés de escrever desde, ele escreve des, para que a métrica fique certinha ali do poema. há várias coisas ali que nós precisamos dominar a gramática para entender. E tudo isso ainda é o quê? Construção. Aquilo que Auguste de São Vítor chama de construção. Entender é construção gramatical de um texto. Aí depois nós vamos para a construção do sentido, para o entendimento do sentido, melhor dizendo. o quê que acontece? Não é que nós vamos fazer análise sintática de todas as frases do poema. Nós vamos, nós precisamos ter o treino anterior à leitura, para ter uma leitura fluida dos Lusíadas, e depois nós vamos fazer uma análise mais detida quando nós tivermos alguma dúvida numa estrofe que seja especialmente difícil. Senão, não, nós vamos ler, de modo fluido, entendendo as palavras. Mas, por que as pessoas têm muitas dificuldades aquelas que não são treinadas na leitura? Porque elas não têm o domínio da construção. Daí elas olham ali, se confundem. O que é o sujeito? O que é o verbo? Onde é que apareceu o verbo? Não tem verbo. O verbo está subentendido. É um verbo que ficou lá atrás e eu me esqueci. Certo? Então, isso é isso. Depois o sentido. Certo? E nós temos sentido. As armas e os barões assinalados. Vamos só pegar isso aí. Qual o sentido de armas? Nós podemos pensar uma espada, uma pistola, uma bazuca. Tudo isso é arma para nós hoje em dia. E os barões? Assinalados. Os barões assinalados. Que barões eram esses? Bom, barão é um título de nobreza de antigamente. Blá, blá, blá. Tudo isso eu posso conhecer o sentido dessas palavras e entender mais ou menos. e isso é entender o sentido. É isso que ele diz. Os sensos. Porque cada palavra tem muitos sentidos. Isso é uma das coisas também o leitor moderno de um dia com a qual ele tende a lutar. porque ele acha que cada palavra deve ter um sentido apenas. Se tem vários sentidos aí já se confunde e fica irritado e já abandona a leitura. Sendo que isso é a coisa mais normal do universo. As palavras têm vários sentidos. Várias potências de significado. Vários vis. como diziam os latinos. Cada palavra tem uma força própria. Para além do sentido ela tem uma força. Então uma coisa nós sabemos que é uma arma do ponto de vista do sentido imediato. E o que é um barão? É um título de nobreza de baixo nobreza certo? E assinalados. Ah, eu fui lá no dicionário e vi. Ah, famosos. Beleza. Barões famosos. Só que isso aí é o sentido dicionalizado por assim dizer. O termo é o sentido que você troca uma palavra por outra. Se você vai lá no dicionário e vê sentido de arma. Objeto usado para ferir outra pessoa. Digamos assim. Ou se você trocar palavra por palavra na verdade. E o sentido da palavra arma para nós do século XXI e o sentido da palavra arma para Camões lá no século XVI era diferente. Então existe uma terceira camada que é isso que chamou de São Vítor de sentença. O que o texto está dizendo por arma? As armas e os barões. E esses barões é o título nobiliar? Nobiliar? Na verdade não. É um sentido de varões. e como nós sabemos disso? Não é barão não é o título de nobreza. Barão na verdade é uma variação da palavra varão. Mas nós sabemos disso. Porque nós sabemos que Camões imitou Virgílio. Em Virgílio está lá. Arma virum Cano Canto as armas e o vir o homem tá? O varão quer dizer isso. Homem mas também é um homem maduro, certo? Um homem forte. Não é só Romo Não falou Arma ou Romo Né? Homem Cano Homine Camo Não, falou as armas e os barões os varões e as armas e o vir o homem maduro o homem forte o homem que vai pra guerra Então, são diferenças de nuances na palavra. E quem eram os barões de Camões? Nós tivemos que lá saber o herói especificamente falando é o o o o o o o são os navegadores que fizeram a viagem para as índias certo? O Vasco da Gama e a sua trupe todos aqueles lá são os quantos são citados pelo nome pelo Camões outros não são mas é toda aquela trupe por isso que eles falam de varões Camões e não o homem porque o tema de Virgílio é o homem o vir o varão é Enéas mas o tema de Camões na verdade são os varões os varões são todos aqueles que fizeram a viagem né nas naus nas duas ou três naus que fizeram a viagem para as índias certo? então entrar na sentença naquele significado mais específico e certo do autor é isso tá? então tem o sentido dicionalizado mais ou menos dicionalizado das palavras e tem o sentido específico que está no texto que nós estamos lendo esse é o pulo do gato para entender realmente um texto como os Lusinas tá? não adianta nós entendermos que ah, o Camões vai cantar as armas certas armas ou a guerra porque o que significa ali exatamente é a guerra o esforço de guerra o esforço da viagem né o esforço de navegação marítima mas o esforço de guerra também que os portugueses fizeram tá? vão chegar até chegar às índias e lá chegando tá? e também os homens que protagonizaram isso tá? nós não sabemos isso de modo genérico nós precisamos saber que é o Vasco da Gama que é todos os outros ali que estavam juntos nessa viagem tá? navegadores né e todos os outros que são citados ali que estavam envolvidos na história de alguma forma certo? e as guerras os esforços os perigos enfrentados cada um nós temos que saber aí a própria poesia vai desvelando né esses esforços essas guerras esses episódios que aconteceram e é isso que nós precisamos saber para saber o que está quer dizer aquelas palavras certo pessoal? então de novo existe a construção o aspecto material como as palavras foram dispostas quais palavras foram usadas pois existe um sentido mais imediato dicionalizado que nós podemos pesquisar e dicionar mas existe um sentido contextualizado e específico de cada texto tá? sem ter essas três noções nós não vamos ler e essas três noções aí não são passadas na escola eu lamento eu não estou aqui para cantar de galo ou achar lindo isso aí olha só como nós somos legais aqui no Instituto do São Vitor nós ensinamos coisas que a escola não ensina isso não nos dá nenhum prazer é nós preferimos ter visto isso aí direitinho na escola ter lido os luzidas lá de preferência com um professor que pudesse explicar os luzidas né talvez não tudo tudo o conteúdo que tem ali que é é gigantesco fabuloso mas em grande medida em boa medida mas não mas nós nem lemos os luzidas na maioria das vezes né eu não li pelo menos né pode ter tido alguém que leu algumas partes duvido que alguém tenha lido na escola inteira né acho que seria bom acho que seria salutar mas pelo menos alguns excertos com certeza certo pessoal então é isso se nós conseguirmos corrigir a nossa leitura nós vamos conseguir progredir também na escrita embora as regras de desenvolvimento da escrita sejam diferentes né então podemos tratar de alguns detalhes disso em outro vídeo tá mas se nós tivermos noção dessas três dimensões da leitura nós já vamos estar um pouco mais bem situados no que nós estamos fazendo ao ler tá porque não é uma coisa tão simples nem tão rudimentar nem tão tosca como nós somos ensinados em geral né em geral claro que eu não conheço todo mundo que pode estar me assistindo aqui tá tomara que vocês tenham tido uma boa educação mas não é o que acontece em geral pelo que nós vemos né há muito mais poderia ter sido acrescentado certo é isso que nós estamos aqui para ajudar somente nos nossos cursos e também nesses vídeos aqui tá pra dar uma pelo menos uma palinha do que nós podemos desenvolver nos cursos certo esse é o nosso vídeo de hoje nos vemos numa próxima até lá tchau tchau tchau